Ai ai pessoal, eu sou o bebê Homem-Aranha e hoje eu tô muito chateado, ai ai, por favor deixe o like nesse vídeo porque as minhas vídeos não tem pegado muitos likes, então por favor deixe o seu like e agora vamos pro vídeo pessoal! Vamos pra casa garoto, para de ficar pedindo isso, vamos logo, vamos logo, vem logo! Papai, papai, eu quero jogar Code Warzone! Oh papai! Que foi filho, para de mexer o saco e vamos pra casa! Eu já tô aqui em casa, seu idiota, eu vou jogar Code Warzone no meu Playstation 5 que papai me deu, eu vou ficar o dia inteiro jogando! Não, garoto, volta aqui, você não vai jogar videogame não, nós temos que aprender a soltar a teia na cara do Dr. Octopus! Que? Soltar a teia na cara do Dr. Octopus, papai? Quantas vezes eu já te falei que meu sonho não é ser um herói? Filho, você vai ter que ser herói, filho de Homem-Aranha vai ter que ser um Homem-Aranhazinho! Eu não quero papai, eu quero ter o meu próprio futuro, fazer as minhas próprias coisas e ter as minhas escolhas, eu não nasci condenado a ser um herói fracassado que é fotógrafo! Ai papai, desculpa papai! Não fala assim do seu pai, não fala assim do seu futuro, você vai ter que ser assim, Maios Morales! Vai fora, Maios Morales é o meu tio! Não, você vai ter que ser igual a... Volta aqui garoto! Papai, eu vou beber esse Red Bull aqui papai, vou beber! Não, vai nada, vai nada, vai nada! Toma garoto, desce! Ai papai! Você não vai jogar videogame agora hein! Papai, o que que é isso que tem aqui na nossa casa que eu nunca sei o que que é? Filho, isso daí é uma mágica que quando você usa ela, você acaba vendo estrelas e você fica forte pra caramba pra derrotar o Dr. Octopus junto com o Doente Verde! Ih pai, então vou tomar papai, vou beber! Não, 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 não é pra crianças, não é pra crianças, não é pra crianças! Garoto, para com isso! Você vai ir pra... Vamos descer, vamos descer que a gente vai aprender a soltar teias, vem cá! Não papai, eu não quero soltar teias papai, eu não quero ser super herói, eu quero ficar brincando e jogando videogame! Você quer ser um fracassado? Claro que não, eu quero ser um pro player de Free Fire! Ai meu Deus do céu, esse jogo não dá futuro garoto! Ai papai, ai papai, ai papai! Toma, toma, toma! Nós somos super herói, ai quer saber garoto? Quer saber? Não vai ter mais hambúrguer de hoje em dia! É porque pai, eu adoro Five Guys papai! Não, não vai ter porque, sabe por que? Porque você não quer ser um super herói, só super herói pode comer hambúrguer! Eu vou falar pra mamãe que você é o pior pai do mundo e tá me batendo! Eu vou chamar a polícia! Eu vou te falar uma coisa? Mamãe morreu! Alguém? Isso! Morreu nada, ela tá trabalhando! Mamãe acordou e a gente morreu! Ai! Eu vou chamar a mamãe! 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 Peraí, peraí, peraí! Eu tive uma ideia! O que que tu quer, papai? Você tá pra fora de casa! Quer viver a sua vida? Quer jogar o seu videogame? Você tá expulso de casa, garoto! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ai, não, papai! Eu só tenho um filho herói! Vai embora! Ai, não acredito que eu fui expulso de casa! Eu sou... Eu sou porque eu não quero ser o Homem-Alanha 2! Eu quero ser uma pessoa normal como qualquer outra! Não, papai! Não explode, papai! Ai! Não, não! Ei! Alguém me ajude! Eu estou expulso de casa! Eu sou um bebê! Eu não tenho futuro! Ei! 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 Que satiação! Isso é muito ruim pra minha saúde mental! Eu não quero ter herói! Eu quero jogar Free Fire! O carro do Free Fire! O carro do Free Fire! Ei! Sai do carro, maluco! Eu quero ir atrás do carro escorpião do Free Fire! Eba! Que divertido! Oh! É realmente o carro escorpião do Free Fire! Deixa eu ver! Sai do carro, vagabundo! Eu não sou o Homem-Aranha! Eu posso te metrar! Uau! Galera! Comenta aí embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse carro do Free Fire com o bebê Homem-Aranha! Hmm... Droguinha! Tá! Eu melhor sair daqui e eu vou lá pra praia porque na praia eu posso ter paz! Mas ao contrário nessa casa da desgraça que o meu papai Homem-Aranha só quer me maltratar! Vou dar um super pulo aqui e eu vou pra praia! Ih! Ah! 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 Galera! Vocês estão vendo essa doideira aí, né? O bebê Homem-Aranha foi expulso de casa e agora ele tá aqui na praia tentando dar uma relaxada! O que será que vai acontecer nessa aventura de hoje? Tá muito doida! Ai ai! Eu queria arrumar outro papai! Ei moça! Você quer ser minha mamãe? Hã? Ela saiu correndo! Eu não tenho de ser minha mamãe porque que eu... Hã? Como eu trai a mamãe? Eu não tenho? É! Eu não tenho de ser minha mamãe! Eu vou dar um de ser minha mamãe! Eu vou dar uma alcança! Free Fire no meu celular Que sensacional Na verdade não enche o meu saco, garoto, vou jogar Free Fire Eu também queria jogar Free Fire, papai Vendo O que? Você também queria jogar Free Fire, garoto Eu quero ser pro player de Free Fire Fazer live stream, entrar para na Laude Ah, esse é meu sonho Meu sonho Sempre foi meu sonho Eu queria ter um filho que eu adorasse jogar Free Fire Conhecer o Bruno Preirard O Bach Ah, eu queria sempre ser o Coringa da Laude Que legal, Feno Você quer ser o meu papai? Eu fui chique de casa pelo Homem-Aranha Eu estou muito triste, muito chateada Entendeu bem? O que? Aquele otário do Homem-Aranha Largou esse bebê sozinho fora de casa? Sim, hoje em dia eu moro na rua Ah, meu Deus do céu E ele roubou meu celular Eu acho que você pode ser o meu filho Eu acho que você pode ser o meu filho Epa, agora eu dei um papai Ah, você é meu filho, garoto Nós iremos juntos jogar Free Fire pra caramba E vamos ser campeões e vamos entrar pro Laude Epa, e você pode me ensinar a ser um super vilão? Peraí Você não foi expulso de casa porque você não queria ser super herói Agora você quer ser super vilão? É porque você vai ser meu papai Como é que eu vou ser o filho do meu... Isso, primeiro passo de super vilão Nunca confie em um vilão Legal papai, eu nunca vou confiar em você então Seu otário Ah, isso mesmo Ai, você tá prendendo ação, não é vilão Quem vai ser minha mamãe? Será que vai ser a Lady Venom? Vai aparecer por aqui na praia? Na verdade, a sua mamãe vai ser essa daqui Essa daqui? Oi mamãe O que eu falo é mentira Nunca confie em um vilão Herói, 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 herói Bate no herói Derrota ela papai, derrota ela Ih, vou engoli-la, quer ver? Ô papai, vai engolir? Ela não tá engolida, tá aqui ó Ele engoliu ela Ô papai, papai Engoliu pro meu poder psíquico, o quê? É, vamos se divertir então Agora que eu sou seu filho eu posso fazer tudo o que eu quiser, né papai? Isso, principalmente jogar Free Fire Epa Galera, olha que doideira O bebê Homem-Aranha, ele tá com a ilusão De que se o pai dele deixar de fazer tudo o que ele quer Ele é melhor E não é assim que funciona A gente tá cansado de saber que Os pais eles têm que enxergar e E ser rígidos, né? E dar uma controlada nos filhos E o bebê Homem-Aranha Agora que ele é filho do Venom Ele parece que vai começar a fazer um monte de besteira E não vai querer ser um super-herói Eu acho que ele só vai querer seguir o sonho dele de ser Free Fire De jogar Free Fire E isso é legal Mas, sei lá Eu acho que ele deveria tentar ser um super-herói É bem melhor do que ser um super-vilão, né? Ai, ai Venom Eu vou te ser sincero Meu pai Homem-Aranha nunca entendeu o meu sonho Ele sempre quis que eu fizesse a mesma coisa que ele Nunca me entendeu de verdade Você me entendeu Você é meu papai bom Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o seu papai bom Sim, obrigado, Venom Eba Olha quem apareceu aí A sua mamãe Na verdade é a sua mamãe misturada com o seu papai Na verdade Eu acabei de engolir a mulher do Homem-Aranha hoje Ela é sua mãe Tem a Gwen Ela Misturada com o Venom Isso É a sua verdadeira mamãe, garoto Eba Eu adoro isso Ai, meu Deus Estou aqui arrependido Por que que eu fiz aquilo com o meu filho? Se a Gwen descobriu que eu fiz isso com o garoto Coloquei ele fora de casa Ela vai brigar comigo Se bem que eu não deveria ser rígido Muito rígido com ele Ele deve ter as próprias escolhas Se ele quiser jogar Free Fire Ele vai ter um tempo pra jogar Free Fire Mas ele vai me obedecer de vez em quando também Fui muito grosso com ele Sabe de uma coisa? Eu vou atrás do meu filho Usar o meu ascensor-aranha Pra ver se eu encontro ele Ai, filho Estou arrependido Vai, papai Vai, papai Mata ele, papai Mata ele Você morreu Não é pra morrer Você joga Free Fire muito ruim Ai, meu Deus do céu Você é um dos piores filhos que eu consegui Você joga Free Fire muito ruim, garoto Pelo amor de Deus Quer saber? Eu acho que eu vou te engolir, hein, garoto Não, não, não Eu preferi o Homem-Ara Eu tô com saudade do meu papai de verdade Volta aqui, garoto Eu acho que não foi uma boa ideia O V não ser meu papai Ai, eu tô muito triste Ele me aborou Ai, cadê meu filho? Ai, meu filho está aonde? Pepe-Aranha Ai, como eu te amo, filho Homem-Aranha Homem-Aranha? Não sou seu pai, né, garoto? Não, meu pai Agora eu não viro Mas você está me maltratando Me arrepende Não, me desculpa, filho Eu não deveria ter te falado Daquele jeito com você Se você quiser Você pode ser um jogador de Free Fire Mas você vai ter que fazer A sua lição de casa também Tá bom, papai Eu te amo, papai Eu também te amo Me dá um abraço aqui Eu te amo, hein, filho Obrigado, obrigado, papai Agora vamos derrotar o Venom junto Porque ele me bateu Vamos... Ah, ele está lá Vamos lá pegar ele Bye